Olá meninas, sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal, espero que todos estejam bem. E hoje é dia de provador! E eu não poderia deixar de começar esse provador com esse look lindo. Lembrando que hoje o provador é só de saias lindas. E olha essa! Rosa pink de três babados e ela tem uns detalhes, deixa eu ver se dá pra ver. Com essas folhas bordadas, eu achei a coisa mais linda. Tem zíper aqui, elástico. Olha essa camisa, um rosinha bem claro com esse bolso funcional, esses botões. Então é a coisa mais linda, no prata. Tem mangas bufante. E olhem esse sapato. Ele é rosa pink acetinado, tem um salto do médio pra alto, tem amarrações. Dá pra gente amarrar do jeito que quiser, ó. É bem grande a corda. E tem essa pedra. É a coisa mais linda. Essa saia eu fiz tamanho P, 279. A camisa é tamanho P também, é 179. E o calçado é número 38 e eu vejo o valorzinho depois. É 99,90. Segue look completo que eu amei. Amei. Tá super aprovado esse primeiro look. Vamos para os próximos. Olhem esse próximo look, se não é a coisa mais chique. Também, esse provador tá cheio de roupas chiques, mas daqui a pouco a gente vai pra alguns mais casuais. Mas olha essa camisa, se não tá a coisa mais linda com esses botões dourados. Tem aqui também, olhem essa manga. Se não é a manga mais bufante que vocês já viram. Ela é linda. Tem esse detalhe que esconde os botões. Ela é bem larguinha, porque eu tô vestindo tamanho P. E olhem essa saia. Ela tem uma fenda aqui na lateral. E ela é super midi. Ela é num tricô. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é bem boa. Dá pra ver que é um tricô de qualidade. E que não vai pegar bolinha no futuro. Ela tem forro, ó. Até aqui. Ela é tamanho P, 179. A camisa é P, 179 também. Olhem esse escarpão. Com esse salto, que é um tamanho muito bom. Ele é relativamente pequeno. E ele não é um salto tão fino. Ele tem esse detalhe. Que é em verniz. Ai, verniz. Que é transparente em vinil. Ele é lindo, lindo. E segue look completo. Eu amei. Esse provador tá recheado de looks lindos. Eu amei. Eu tive que provar esse blazer cropped. Que eu já tô namorando ele há tempo. E olha que coisinha mais linda. Esse é tamanho 36. Ele tá R$ 1,99. Ele entrou pro saldo. Olha com esses botões de coração. Eles não são botões funcionais. Mas vê se não é a coisa mais linda com essa lapela. Ruim que o preto não aparece tanto na câmera. Mas olhem que coisa mais lindinha. Ele tem uma altura bem boa. Pra vocês terem noção. Meu umbigo tá aqui. Ele acaba um pouquinho antes. É bem na cintura. Bem na cintura. Eu amei esse blazerzinho. E bom. E bom. Lembrando vocês. A gente tem cupom de desconto no site. Que é Vitória PM. Ele aplica 10% de desconto acima de R$ 199. Em compras. E bom. É ótimo, ótimo. Porque todas essas peças aqui sairiam com um valor muito bom com esse desconto. Mas ele só funciona no link de afiliado. Então eu vou deixar o link de cada peça. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. E ele só funciona. O cupom só funciona nos links. E vamos para o próximo look. Que é esse. Que eu achei super, super chique. Esse blazer é lindo. Com esses botões dourados. Deixa mais rico ainda. Essa saia transpassada. Que dá pra gente dar um nozinho aqui atrás. Deixa eu mostrar esse look inteiro pra vocês. Coloquei esse escarpão que é lindo também. Tirei o casaco pra poder mostrar melhor. Essa blusinha que é linda. Ela tem um comprimento muito bonito da manga. Ela tem alguns detalhes. Vocês podem ver. E quero mostrar mais dessa saia. Que ela é linda. Ela é toda transpassada. Aqui atrás faz o nozinho. Essa daqui é tamanho M. Mas poderia ser até um tamanho P. Porque ficou um pouquinho grandinho. Essa blusinha é tamanho P. Que ela é linda, linda. E não é um tecido quente. Olhem esse look. Outro look chique. Essa saia. Tá na promo. Ela tá... 99. Não sei se vocês conseguem ver tão bem. Mas ela é toda trabalhada. Tá vendo? Esse tecido lindo. Tem alguns detalhes aqui. Ela tem forro até o joelho. Tá vendo? Só tem transparência aqui nessa parte. Ela é muito linda. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ela... É muito linda aqui. Dá pra ver um pouco mais. Olha. E esses detalhes. Ela é um pouco mais justinha aqui. Mais rodadinha na parte de baixo. Eu tô vestindo tamanho P. Olhem nas costas. Esse look. E olhem essa blusa. Olhem esses babados. Que coisa mais linda. Ela é bordada. Com essas rosas. Linda, linda. Olhem as mangas. Mê! Acabei de olhar que eu não botuei. Mas... Fica mais justinha. Claro, nas mangas. Linda, linda. Ela é tamanho PP. Porque ela tem uma modelagem um pouco maior. E ela é... 219. Olhem esse detalhe na gola. É linda. Tem um tecido... Mais plano, sabe? Mas é linda, linda. Bem chique. E olhem o calçado que eu combinei. Esse escarpão verde. Que tá na promo. Tá 79. Ele é tamanho 38. Mas eu acho que eu pegaria um menor. Tamanho bom. Ele é lindo, lindo. E esse verde, que é um pouco mais fechado, um pouco mais forte, combinou bastante com as folhas do bordado dessa rosa. Eu achei lindo esse look e segue o look completo. E o nosso provador tá quase acabando. E eu quero lembrar vocês que nós temos cupom de desconto no site, que é a Vitória PM. E vocês podem aproveitar comprando pelo nosso link. E vamos de último look e não menos importante. Nessa pegada um pouco mais confi. Olhem essa saia. Essa é a coisa mais linda. E ela é bem confortável mesmo. É tamanho PP. E ela tá na promo por R$99. Ela é linda, linda. E olhem essa blusinha. Que ela é toda de tricô, lãzinha, sabe? Tipo um canelado, mas é um detalhe mesmo. Que ela tem essas listras na própria blusa. Ela ficou levemente transparente. Teria que ser um tamanho M. Porque essa é P. Olhem esse detalhe de coração. Nas mangas. Ela tem a manga bufante. Bem bonita. E eu coloquei essa bolsinha. Rosinha. Para combinar com os corações. E olhem esse mule. Isso não é a coisa mais linda. Ele é bem confortável. É tamanho 38. Segue look completo. E o nosso provador está finalizado. Olhem essa bolsa, gente. Que coisa mais linda. É R$99. Ela é bem bonita. Eu amei todo esse look. Com certeza eu compraria ele. E se você gostou de alguma dessas peças. E quer adquirir também. É só adquirir pelo nosso link. Que você consegue 10% desconto. Acima de R$199. E eu estou seriamente pensando em levar praticamente todos esses looks que eu montei. Eu amei todas essas saias. Espero que você tenha gostado. E me conta aqui nos comentários qual foi a saia mais linda. A pecinha mais linda que você achou. E deixe seu like. E se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Eu amei. Até o próximo vídeo.